Fala aí galera, aqui é o Sank Games Fever, hoje trazendo aqui um multiplayer de... Ah, o Crysis 2. Eu sempre quis fazer um vídeo do multiplayer do Crysis 2, mas eu nunca fiz. Então, hoje vai ser o dia que eu vou fazer. Ah, eu tô meio louco hoje. Então, vamos lá, vamos lá. Tem muitos servidores de Crysis 2, então eu vou pegar esse aqui que a gente joga. Que é o Chicago, e tem uma vaga, e eu vou entrar, e eu entrei. Sou foda? Aham, aham, aham. Então, o multiplayer do Crysis 2 funciona que nem um multiplayer de Call of Duty, assim, pode-se dizer. Também tem alguns modos de jogo que você tem que capturar algumas coisas, fazer alguns objetivos, mas funciona como um gameplay de... Um gameplay de... Jogo de FPS normal. Aqui vai dar uma pequena travadinha, mas isso é normal, porque eu tô gravando com o Fraps, é meio pesado o jogo. Aliás, o jogo não é pesado, ele é EXTREMAMENTE pesado. Eu acho que isso vai pesar um pouquinho. Então, aqui eu já abri uma custom class, eu não tô... Eu nunca joguei o multiplayer pra valer, gente. Eu comecei a jogar agora, tá no level 8. Aham, porque eu também atralei o Crysis 2 na minha conta do Orange agora. Aham, eu acho que o som do jogo tá um pouco alto, eu vou até abaixar. Ele sabe que tá no som 2. Ah, legal. Eu não posso deixar mais alto que isso. Então, aham, peraí, gente. Já sei, eu vou dar um back aqui. Não, não, não. Não, não. Ah, morri. Morri, morri. Eu vi um morrendo. Mas tudo bem. Vamos jogar aqui? Ah, vai que vai, vai. Vamos assim mesmo. Se fazer muito barulho, me desculpem. Porque eu abaixei o jogo o máximo que dava. Então, isso aqui é um Team Deathmatch. Tá uns 8 contra 7 aqui. O objetivo é a gente acabar com os inimigos aqui. Tá uma barulheira desgraçada. Meu Deus, o que tem? Então, aqui a gente pode usar as habilidades da Nano Suit, ó. Posso ficar invisível. Posso usar o Maximum Armor. Pra ficar mais forte. Posso usar a Nano V. Aqui ó, Nano Vision. Ah, matei o cara! Ah, matei! Ahn... Deve tá um barulho do cacete, mas tudo bem. Morri. E quando você mata o cara, ele drop uma Dog Tag. Aí você vai lá e passa por cima dele e pega a Dog Tag dele. Aí você vai juntando pontos. Aí, se você pegar 3, 5 e 7 Dog Tags, você vai abrindo uns bônus aqui. Que são tipo uns perks. Ó o maluco ali. Matei um. Ah, morri. Merda. Meu time tá perdendo. Pra variar. São jogos rápidos assim. Não tem muito... Eu matei aqui o cara. Peguei a... Ah! Ah! Pera aí. Pera aí, gente. Ai, 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 ai. É tipo assim, são games plays rápidos. Você vai ver que essa partida vai acabar rapidinho. Se vocês não estão entendendo muita coisa, me perdoem. Eu sou um péssimo jogador de Crysis. Tá variado, eu sou ruim. Oh, vagabundo. NÃO! NÃO! Ah, tenho que ter sido desistido. NÃO! NÃO! Droga! Olha lá. Olha lá ele me matando. Nossa! Ele me deu um tiro do cocci. Olha um cara passando escondido ali. Olha lá, olha lá ali, olha ali, olha. Olha lá, olha lá! Olha, olha lá, olha! Oh, meu Deus! Ah, não, não! 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 Morri! Nossa, três barras seis. Meu Deus, que tempo ali. Lembra, que tem muito lag nesse vídeo. Eu estou jogando com 146 de ping. O objetivo aqui é fazer... Nossa, ele não morreu, velho! O que é que é fazer? Eu não sei quanto é o objetivo aqui, deve ser 75 pontos. É, 75, o outro time já tá com 53kg. O nosso tá com 20, que bosta! Tô indo pra lá. Ah, passou uma arma aqui! Eu já tô aqui com o... Deixa eu trocar essas armas aqui que tem. Filha da mãe, filha da mãe! Não, não, morre! Meu Deus, meu Deus. Tá muito difícil. O pessoal é muito viciado, tá louco. É aquele pessoal que joga faz tempo. Eu sou ruim. Ai, cadê? Cadê o cara? Cadê? Pode vim, pode vim! Filha da puta! Nossa, mas o gráfico desse jogo é absurdo! Podem falar o que quiser do Battlefield. Mas o Crysis 2, acho que é o gráfico mais opicinho do Crysis. Ele é muito alto. Tem muita coisa nesse jogo. Muita coisa mesmo. O visual do jogo é demais. Ahn... Lopo, pulei aqui no buraco, caramba. Ahn... Lopo, pulei aqui no buraco, caramba. Ahn... 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 Perdemos! 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 Ai, não! Can't kill! Nossa! Que legal! Parabéns, Loki! Você morreu por último! Ahn... Ahn... Nossa, acho que... Eu mereço um prêmio, não mereço. Prêmio dos ruins. Então esse é o Team Stand Action, que é o Team Deathmatch do jogo. Tem outros modos de jogo aqui, mas acho que eu não vou procurar. Eu tô quase no level 8 aqui. Lembrando que eu peguei o Crysis 2 de novo, né? Eu comprei aí numa promoção online aí. Porque o outro Crysis que eu joguei ano passado era emprestado. Mas esse aqui... Eu resolvi de... Porque eu paguei 20 reais no Nuvem. Aí eu coloquei na minha conta do Orange. Então acho que se vocês correrem lá no Nuvem, ainda tem o Crysis 2 por 20 reais. Eu vou deixar o link na descrição aí, quem quiser. Se tiver, né? Eu não sei se até domingo... Eu acho que eu vou postar esse vídeo no domingo. Eu não sei se vai ter lá ainda. Mas fica a dica aí. Eu vou postar no Twitter agora. Daqui a pouco depois desse vídeo. Quem vê vai entender. Então a gente tá com... O Crysis 2 dá pra jogar até no level 50, ó. Tem dois level 50, um level 44. Aqui, ó. Mais dois level 50. Eu sou o cara mais ruim aqui da partida. A partida vai começar em um... Ué. Bom, a partida não começou. Eu acho que a partida bugou. Ah, meu Deus. Bugou. Será que... O que aconteceu? Peraí. Deixa eu sair dessa partida e entrar em outra, então. É. Acontece. Vamos sair do Chicago aqui. É. O problema é que eu uso o Backspace pra gravar no Fraps. Que beleza. Então vamos por aqui, ó. Que tenha jogadores. Ahn... Com ping não muito alto. Não tem nenhuma aqui. Com ping não muito alto. Esses Classic Mode. Pro Mode é que você leva um tiro e você morre. Classic Mode você joga sem a Nanosuit. O Standard você joga normal com a Nanosuit. New Recruits é só pra level baixo. Só que não tem ninguém jogando. Vou entrar nesse servidor aqui que... Ahn... Não. Standard... É o Standard. Melhor. Vamos ver se eu consigo entrar. Ah, entrou. Então, gente. É um gameplay legal. O jogo tá barato aí na internet. Quem quer comprar por mídia digital aí pro PC? Tá baratinho. No Nuvem eu consegui por 20 reais. Eu achei muito barato. Irresistível a compra. Eu tinha pegado o Crysis 2 pra jogar emprestado. Mas... Ano passado eu quase fechei ele. Mas deu problema no computador. Acabei perdendo o save. E nunca mais joguei. Aí eu resolvi comprar de novo. Porque... Tava muito barato. Então... Eu joguei Scout. Que é a classe de... É... A classe de... De Shotgun. E agora eu vou pegar Assault. Que é a classe de... Olha lá o maluco ali. Ai, matei ele. Hahaha. Tã, tã, tã. Beleza. Aqui a gente tem que proteger as bases, ó. Eu tenho que defender. Peraí, vou ficar... Exquisível aqui. Cadê os malucos? Tá 4 contra 3. Nossa, tem uma manhã gritando aqui. I'm gonna return. I'm gonna return. I'm gonna return. I'm gonna return. Ah, o maluco ali, ó. Ué? Eu não tô entendendo. Ah, eu acho que eu tenho que pegar aquilo ali. Peraí. Vou pegar aqui. Opa. A gente, vagabundo. O cara apareceu aqui. Ah, beleza. Peguei aqui. Ah, beleza. A Relay. Ah, e aí? O que eu tenho que fazer com isso aqui? Ah, bom. Eu não joguei esse modo de jogo, gente. Eu tô meio perdido. Então, é uma das primeiras impressões aqui do multiplayer. que eu não cheguei a jogar muito. Top Relay. Oh. Acho que eu tenho que levar lá na minha base ali, né? Uuuuh. Nossa. Tomei. Eu não sei. Eu não sei. Ah, legal. Freecados do server. Não sei porquê. Ah, tá bom. Essa foi uma tentativa. Meu fail. É... Vamos tentar jogar outro mapa. Então, essa aqui é uma tentativa de jogar, gente. Não é um vídeo sério. Eu tô gravando ele rapidinho. Eu também tô meio sem tempo aqui. Vamos jogar esse Classic Mode pra mostrar pra vocês. Que ele é legal. Porque ele não usa a Nanan Suit. Então, é um pouco menos apelão. Vai ser um jogo mais casual, assim. Que é um jogo mais normal. Ah... E não tem o que falar do... Do Cry, gente. É um FPS excelente. Vale muito a pena. É... Agora que tá baratinho, vale muito a pena mesmo. Se você tem um PC bom, compre. É... É isso que tem que falar do jogo. Não tem muito o que falar. Eu quero mostrar mesmo... Vou... Vamos pegar Sniper aqui. Vai. Vamos ver. Agora... 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 Agora é sem Nanan Suit, hein. Bom, eu não tenho poderes. Vamos ver aqui se eu consigo matar alguém na... Nossa, agora tá dando um lagzinho. Tá... Lagzinho não. É... Problema de gráfico mesmo. É... É muito pesado, jo. Vai ao carinho. Ah, ah, ah... Uh... Haha, matei. Pera aí. Batei dois. Hahaha... Huge sniper. Eu sou... Menos ruim. É só... É só ficar... É só ficar na moita aqui. Ali é o maluco ali. Uh... 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 Não. Ah, mataram. É... Ah, macaco, viu. Será que já é um gameplay um pouco mais difícil? Esse Classic Mode não tem Nanan Suit. Então... Ninguém é fodão. Olha lá. Uh, acertei o cara, hein. Mentira. Foi o lag, cara. Eu só não matei por causa do lag. Olha. Não... Não... Não! Não! Ah! Não! Ah! 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 Não, não, não! Tô chegando no level 9 aí. Tá bom, as partidas são bem rapidinhas, elas não cansam, quando você pensa que você tá indo bem acaba, quando você pensa que tá indo muito mal acaba também e você fica tranquilo, então não é um jogo assim que você vai se ferrar, vou jogar uma granadinha ali pra ver se mata alguém, ah não é flashbang, essa classe foi com flashbang, eu não editei a classe, essa aqui é a classe de sniper que vem salva no jogo, ah meu deus, ah meu deus, oh vagabundo, oh louca ele não morre, oxi, ah eu matei, ah matou agora, ah olha que vagabundo velho, foi o lag, tá muito lagado o servidor gente, oh lá, agora foi, nossa, bom essa aqui eu tô indo menos mal, 5 barra 5, é um bom score aí pra um cara ruim que nem eu, normalmente as vezes eu consigo um score bom porque eu não fico falando, fico mais concentrado, mas quando eu falo, eu me desconcentro muito, ai filha lá, porque você não vai atirar na tua mãe, filha da mãe então gente, é um multiplayer bom, entendeu, ai, 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 eu acertei velho, que mentira, que mentira esse, olha, que mentira, que mentira, que mentira, que mentira, que mentira, que mentiroso, maldito, então fica ai a dica gente, em prizes 2, multiplayer, vamo terminar essa partida aqui, que a gente ta ganhando, finalmente vou terminar o vídeo com uma vitória, é, ah, ah, droga, morri, gente, eu não sou um bom, mas eu só quero mostrar como tudo quando ficar melhor, eu faço um vídeo melhor, ai ta paying ela por trás, será que eu consigo a, 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 eu dei, eu matei, matei na coronhada coronhada é a facada, que quando você tá com elas lanç studio, você pode quebrar o pescoço de casa, evangelha em maçã e tal Mas aqui não deu porque eu tô sem elas, né, isso aqui é um móvel clássico Sem, sem putar isso Olha o maluco aí, ó lá, ó lá, acertei, acertei, mano, acertei na cabeça Ô filha da mãe, filha da mãe Eu acertei, né, filha Vou ficar aqui de boa na lagoa aqui, vamos ver se eu faço maluco, ai Eles não aparecem também, eles são uns putos, velho Eles ficam escondidos, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá o carinha lá na puta que parou, ó Filha da mãe Bom, acho que esse aqui tem que chegar a 75 kills A gente tá terminando, deixa eu tentar trocar de equipamento, vou mostrar o gunner, não sei se vai dar tempo Vou mostrar esse equipamento Ah, eu também joguei, eu não me estabilizei com nenhuma classe ainda, eu vou jogando com o que dá Não é que no Battlefield 3 que eu só jogo de sniper, pessoal, eu já jogo de live stream lá no desgrave Eu vou trazer bem de Battlefield 3, gente, porque eu não trouxe muito player, né Eu jogo bastante até, com os meus amigos Aí eu, ah, mostro pra vocês um pouquinho Deu jogando, né, porque eles já viram pra casete, eles já jogaram pra casete Agora eu vi isso aí, mas eu não filmei o vídeo aí nesse vídeo, mas vou mostrar pra vocês Ah, ai meu Deus, aparece aí, amiguinho Você, você, amiguinhos Ai, ah não, 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 não Aparece aí? Ah, eu ia matar, acabou Acabou a partida, galera Isso aí é um vídeo rápido hoje, porque eu tô meio sem templos Eu só quis gravar pra não deixar o canal em aberto, hein, sem vídeo Isso aí, começo E até mais Ah, meu Deus, eu trago mais vídeos depois